Música Um grave acidente resultou na morte de três pessoas e duas vítimas gravemente feridas em Cristalândia que fica na região centro-oeste do Tocantins. O acidente aconteceu na rodovia 374. Segundo a polícia militar, tudo aconteceu em razão de um engavetamento entre o veículo de passeio e dois caminhões. O condutor do primeiro caminhão atingido estava sozinho e não sofreu ferimentos. Ele relatou à polícia militar que no momento do acidente havia muita fumaça na pista vindo de uma fazenda e que além disso, um outro veículo que vinha na contramão fez com que ele precisasse reduzir bruscamente a velocidade do caminhão. Que logo em seguida ele foi atingido pelo carro e que pelo retrovisor do seu veículo ainda conseguiu ver o exato momento em que o carro também foi atingido por um caminhão carregado de brita. Esta colisão foi tão violenta que o carro de passeio foi esmagado entre os dois veículos de grande porte. No carro estavam o motorista e dois ocupantes. E no terceiro veículo envolvido, o caminhão, estavam duas pessoas. As cinco vítimas foram socorridas, mas três vieram a óbito. Ainda de acordo com a polícia militar, as vítimas foram cobertas pelo carregamento de brita, o que dificultou até mesmo no socorro. As pessoas que passavam pelo local no momento do acidente auxiliaram no desencarceramento. Amanda Melina para o jornalismo da Record TV. Música 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 Música